Vamos ver aqui nossa transmissão ao vivo para todo o Brasil e o mundo pelo nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Caso Bispo, Adélio Bispo, vem à tona. Inclusive quero mandar um abraço a meu amigo Tiago Santos. Secreta, né? E voltou com esse caso bombástico, né? Sobre o caso Adélio Bispo, né? Será que ele vai contar tudo? Será que o Adélio vai confessar, né? Quem mandou ele fazer aquilo com o Bolsonaro, né? Vamos ver aqui a nossa transmissão ao vivo para todo o Brasil e o mundo trazendo essa notícia urgente para vocês aqui no nosso canal Adriano Araújo sobre o caso Adélio Bispo em Jair Messias Bolsonaro. Será que ele vai contar tudo? Vai fazer revelações com a sua opinião? Uma pessoa chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai deixando a sua opinião aqui nos comentários para a gente interagir junto ao vivo aqui no nosso canal Adriano Araújo. 26 pessoas chegando agora. 12 likes. Vai deixando seu like. É importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Sempre trazendo as melhores informações. E o caso Adélio Bispo veio à tona. Maísa Oliveira. Estou aqui. Muito obrigado. C, boa noite. Boa noite, meu amigo C. Tamo junto, meu amigo. Sempre junto e misturado. E aí, galera? Será que o Adélio vai fazer revelações? Será que ele vai falar tudo? Qual a opinião de vocês? Nesse caso veio à tona. Nesse caso veio à tona. Inclusive, o Tiago Santos do canal Verdade Secreta está fazendo um belíssimo trabalho. Uma belíssima investigação, nesse caso, do Adélio Bispo. Suardec Braga. Esse Bolsonaro até agora não caiu na real. O que perdemos? Piedade Souza. Boa noite. Sou de BH. Um abraço a todos BH de Minas Gerais, né? Belo Horizonte. Aquele forte abraço aqui do nosso canal Adriano Araújo. Vocês acham, galera, que essa facada foi fake? Essa facada foi verdadeira do Jair Messias Bolsonaro? Qual será a revelação do Adélio Bispo? Será que ele recebeu algum dinheiro? Porque naquelas imagens em que ele dá a facada em Bolsonaro, tem uma pessoa que diz Vai, Adélio. Vai, Adélio. Se você procurar e rever esse vídeo bombástico do Adélio Bispo, o momento exato que a pessoa falava Agora é agora, Adélio. Agora, Adélio. Vai, Adélio. Vai. A hora é essa, né? É 127 pessoas agora ao vivo, né? 127 pessoas agora ao vivo em tempo real no nosso canal Adriano Araújo trazendo as melhores informações sobre o caso Adélio Bispo, né? Esse caso que tomou bastante repercussão não só no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Albertina Cardoso. Alguém pagou pra ele fazer isso, porque pagaram o advogado pra ele. É verdade. Inclusive, teve até um advogado, né? Que ficou no caso Adélio Bispo, né? Ele não chegou a confessar, né? Não chegou a entregar ninguém. Ele sempre manteve em sigilo. Muitas pessoas têm várias suspeitas, né? A gente não tá aqui pra acusar ninguém, não tá pra afirmar nada. Mas tem várias suspeitas, né? A não ser que ele conte e acabe confessando quem pagou a ele pra fazer aquilo com Jair Messias Bolsonaro, né? C. Com certeza ele recebeu muito. Será que ele recebeu? Você se concorda?